Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece eu sou o Vitim e como já virou tradição aqui no canal, hoje é dia de abrir os top 5 das melhores chuteiras que eu utilizei no primeiro semestre e se você é novo por aqui e ainda não conhece essas listas, vou fazer uma breve introdução aqui eu faço listas de produtos que eu usei, que eu analisei, que eu realmente vi ao vivo e sei da qualidade eu não coloco em listas produtos que eu nunca vi na minha vida eu sei que outros canais fazem isso, mas eu não sou irresponsável de indicar um produto que eu ainda não conheço então todos os produtos que eu mencionar nessa lista, eu já testei, eu já levei para a quadra, eu já usei eu sei da qualidade porque eu usei, então eu só recomendo produtos que eu uso ah, faltou chuteira da Monique, faltou chuteira da Topper, eu não testei então não tem como eu falar de um produto que eu não testei, que eu não usei repito, como eu falei, eu não sou irresponsável de recomendar um produto que eu não conheço outros canais fazem isso, se vocês quiserem seguir as recomendações de quem faz isso de quem não conhece o produto e recomenda, ok, mas eu não faço e a minha responsabilidade com vocês aqui é muito grande então nessa lista estarão modelos que eu testei nesse primeiro semestre modelos que eu realmente fiz testes nessa primeira parte do ano como vocês já sabem, no final do ano eu solto o Top 10 com as melhores chuteiras que eu utilizei durante todo o ano de 2022 e mais um ponto muito importante, essa lista é baseada nos meus testes então é de acordo com as minhas preferências eu vou falar para vocês aqui se o modelo vale para pé largo, vale para pé mais estreito qual tem melhor, pior amortecimento, melhor cabedal, pior cabedal, vou mas é baseado nas minhas preferências, baseado nos meus testes então como eu sempre falo em todas as análises, mostro em todos os testes eu sempre aponto pontos positivos e pontos negativos quem vai decidir, quem vai tomar a decisão final da compra é você então você tem que fazer essa escolha baseada nas suas preferências pessoais qual modelo te atende melhor, qual amortecimento é melhor para você, qual tipo de cabedal essa decisão não é minha, essa decisão é sua estou aqui para te ajudar, para tentar te orientar e lembrando que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado links de todos esses modelos se você tiver interesse em comprar algum deles, só comprar por aqui que você não pagará mais caro e me ajudará a trazer cada vez mais conteúdo para o canal então agora que esses pontos já foram esclarecidos, bora para a lista na quinta posição, o Penalty Max 1000 Econite já falei aqui no teste e análise do modelo, gostei muito da sensibilidade ao toque na bola é um cabedal têxtil de excelente qualidade, extremamente fino garante a sensibilidade muito boa mesmo a entressola melhorou demais em relação às últimas gerações ficou um pouco mais firme, mas garantindo bem mais estabilidade em quadra chuteira extremamente confortável um ponto que depende muito do formato do seu pé para algumas pessoas ela funciona para pés largos para outras ela não funciona eu acho que funciona bem, já que a Penalty tem tradicionalmente uma forma um pouco mais larga mesmo sendo um cabedal inite que não vai lacear ele acomoda muito bem, pés um pouquinho mais largos então depende muito da percepção que cada um tem em relação ao conforto, em relação ao ajuste mas eu considero um modelo bem versátil, eu tenho o pé de médio para fino eu gostei do ajuste, não é o meu ajuste favorito dessa lista de fato é uma chuteira que fica um pouquinho mais larga para mim mas ela tem um custo-benefício excelente é uma chuteira que hoje custa R$ 399,99 mas já pode ser encontrada em algumas promoções entre R$ 200 e R$ 300 que são preços excelentes para a qualidade que esse modelo entrega lembrando que estamos falando de uma chuteira profissional como eu falei no teste e análise do modelo alguns inscritos tiveram um problema em relação à durabilidade mas no meu caso eu não tive nenhum problema até o momento seguirei utilizando mas para mim é uma das melhores chuteiras que eu testei esse ano entre as 5 melhores é a opção mais barata e que pode ser encontrada em promoções com mais facilidade se quiser ver mais detalhes sobre o modelo eu vou deixar o teste e análise aqui nos cards mas a minha recomendação é de numeração regular na quarta posição o Umbro Pro 5 Bump que é um modelo que foi lançado recentemente e para mim é uma versão aprimorada da Pro 5 anterior melhorou o ajuste, melhorou o amortecimento se tornou uma chuteira muito mais confortável com um ajuste muito melhor já entregava uma boa sensibilidade ao toque na bola e essa nova entressola Bump fez realmente muita diferença em relação à entressola anterior então esse modelo entrega uma pisada muito mais suave mais amortecimento mesmo assim com uma boa estabilidade mas o ajuste é um dos pontos que mais me agradou também porque como eu falei para vocês com a Pro 5 anterior eu tive problemas com a forma com essa aqui minha numeração regular ficou excelente ajuste perfeito mesmo chuteira extremamente confortável e para um modelo profissional utilizada por vários jogadores profissionais que jogam a Liga Futsal ela tem um preço muito bom R$ 450 foi o preço de lançamento e acredito que em pouco tempo veremos o modelo em algumas promoções então mesmo com o preço cheio eu também considero um bom custo-benefício pela qualidade do modelo e aparentemente por ter essa biqueira em couro reforço em camurça e costura aqui na biqueira provavelmente vai ser um modelo que vai entregar uma boa durabilidade também e antes de passar para o top 3 eu quero fazer algumas menções honrosas são modelos muito bons não entraram entre as 5 melhores que eu testei mas são chuteiras que vale a pena vocês ficarem de olho porque provavelmente entrarão em boas promoções ou já tem preços bem acessíveis a primeira delas é a Inviso Barra Kipster Escudo 500 que voltou a ser vendida aqui no Brasil entre as chuteiras de futsal que eu testei nos últimos anos é um dos modelos que entrega o melhor custo-benefício porque é uma chuteira barata que custa R$ 250 tem um cabedal sintético de ótima qualidade um bom amortecimento um bom reforço é uma chuteira que foi utilizada até mesmo por goleiros profissionais de futsal então ela aguenta o tranco mesmo é um modelo que tem um custo-benefício fantástico barata e muito boa um outro modelo da marca francesa que provavelmente vocês vão estranhar ela não está entre as melhores desse ano é a Ginca 900 que eu decidi segurar o teste dela por um tempo eu já tinha testado o modelo no ano passado ela entrou no top 10 continuei utilizando esse ano mas eu decidi segurar a avaliação final dela para o segundo semestre porque a informação que eu tenho da Decathlon é que provavelmente o modelo só voltará a ser vendido aqui no Brasil em setembro então ainda vai demorar muito tempo eu não vi sentido em publicar o teste de um produto que não está mais à venda aqui que eu tenho certeza que muita gente ia tentar comprar já que a mesa eu recebo mensagem de vocês querendo saber quando o modelo vai voltar e publicar o teste para não ter o produto à venda então acho que não fazia nenhum sentido então eu decidi segurar um pouquinho esse teste deixar para o segundo semestre e esperar que o modelo volte a ser vendido aqui no Brasil se isso acontecer espero que aconteça porque é uma chuteira excelente e até o ano passado quando ela chegou aqui no Brasil ela custava R$ 329,99 que é um preço excelente para uma chuteira profissional voltando para a ombro a Sala Z é outro modelo que vale a pena ficar de olho não tem um amortecimento tão bom quanto a entressola bump da nova Pro 5 mas o conjunto, o cabedal, o ajuste, a sensibilidade ao toque na bola a qualidade do couro é uma chuteira que vale muito a pena o investimento eu gostei muito do modelo não entra entre as cinco melhores mas excelente mesmo entre as chuteiras de futsal da ombro que eu testei até hoje arrisco dizer que junto com a Pro 5 Bump é a que entrega o melhor ajuste realmente excelente gostaria que a chaleira que é uma das minhas chuteiras favoritas da marca tivesse um ajuste tão bom como esse e como eu falei no teste e análise dela a ombro deveria utilizar essa forma como padrão resolveria o problema que vem acontecendo nos últimos anos às vezes eu tenho que usar uma chuteira da ombro 41 outra 42 outra teria que ser 40,5 o ajuste da Sala Z é perfeito mesmo chuteira é excelente custa hoje R$ 399,99 mas acredito que veremos algumas boas promoções nos próximos meses e para finalizar essas menções honrosas Nike React Tempo 9 Pro IC é uma chuteira muito cara tem uma qualidade altíssima mas tem alguns probleminhas que para mim são faltas eliminatórias para ela entrar de fato aqui num top 5 das melhores que eu testei no primeiro semestre essa primeira parte de 2022 mas é uma chuteira que tem um couro muito bom melhora demais com o uso como eu falei para vocês eu achei que a experiência com a Academy seria bem semelhante mas não quando eu levei os dois modelos para a quadra a Tempo 9 Pro tem um nível de qualidade muito superior tanto na entressola como na qualidade do cabedal só que ela peca em alguns pontos ali que eu acho que poderiam ser melhores principalmente pelo preço que ela custa mas de qualquer forma é uma chuteira muito boa a aplicação do React dela não me agrada muito mas no geral é um modelo que eu gostei de usar eu gostei de jogar com ela mas para mim não é superior a esses modelos que eu vou listar aqui no top 5 com preço cheio eu não compraria mas vale ficar de olho talvez você consiga ali uma boa promoção assim como eu consegui abaixo de 500 reais na terceira posição o ASIC destaque é a FF2 Futsal no ano passado eu deixei o modelo ali junto com a Lunar Gato mas depois de testar por um período maior eu acabei mudando de opinião em relação a alguns pontos e isso pode acontecer como eu sempre falei para vocês aqui continuo achando que a construção do modelo em relação a qualidade de materiais e acabamento é disparada a melhor dessa lista é um cabedal muito bom mesmo um cabedal extremamente confortável a qualidade desse couro é muito acima da média um dos melhores couros de canguru que eu utilizei em uma chuteira de futsal até hoje qualidade impecável mesmo como eu falei no teste e análise dela poderia ter um pouco mais de couro aqui na área medial o revestimento interno do calcanhar que acabou causando bolhas em alguns inscritos eu acho que poderia ser um pouquinho mais acolchoado porque o revestimento sintético que é utilizado aqui é de ótima qualidade mesmo tem um toque bem macio vai ter uma durabilidade muito boa não absorve suor e um ponto que é muito pessoal vai depender do gosto de cada um é em relação a entressola pelas tecnologias que são utilizadas aqui que é a Flyde Foam e Gel eu realmente esperava que ela fosse um pouquinho mais macia não acho uma entressola dura não acho uma entressola seca mas ela poderia ser um pouco melhor por essas tecnologias então vai depender muito da preferência de cada um quem prefere um amortecimento maior uma pisada mais suave ela não vai ser a melhor opção para quem gosta de uma chuteira mais estável com um perfil mais baixo vai te garantir muita estabilidade mesmo em quadra talvez seja uma das melhores se não a melhor opção em relação a esses modelos que estão aqui porque realmente é uma chuteira muito estável mas o cabedal para mim é o grande destaque mesmo o solado também é muito bom mas o cabedal é o grande destaque realmente impecável em relação a numeração também vai depender do formato de pé de cada um para mim como eu falei para vocês eu acredito que se eu pegasse um número menor ficaria muito apertada então a minha numeração regular em quadra não me incomodou eu consegui bater na bola normalmente não tive nenhum problema outros seguidores já reclamaram que acharam que a numeração regular sobrou muito espaço na frente tiveram que optar por um número menor que no caso da AES que se eu não me engano em quase todas as numerações vai ser uma diferença de meio centímetro então vai depender muito do formato do seu pé para mim, repito em relação a qualidade de materiais e acabamento é disparada a melhor opção que temos aqui nessa lista mas ela ainda poderia ser melhor em alguns pontos o único problema é que o preço aumentou ela saiu de R$ 599,99 para R$ 699,99 e está bem difícil encontrar grade de numeração completa torcer para a AES fazer uma reposição mais rápida na segunda posição um modelo que muitos de vocês sentiram falta na lista do ano passado que é a Joma Top Flex Rebound esse ano eu finalmente consegui um par e pude fazer o teste em quadra e realmente o modelo é fantástico para mim a melhor chuteira de futsal que a Joma já produziu até hoje ela conta com o cabedal da versão clássica exatamente o mesmo um couro de excelente qualidade praticamente todo o cabedal feito em um couro muito fino mesmo que garante a sensibilidade ao toque na bola muito boa é uma chuteira muito reforçada com reforço em camurça aqui na biqueira ponteira plástica, costura então é um modelo que realmente aguenta o tranco eu utilizei demais treinei bastante joguei com ela e pelo menos até agora não apresentou nenhum ponto de desgaste além de ser extremamente confortável e diferente da versão clássica essa aqui sim tem um sistema de amortecimento excelente um dos melhores do mercado gostei muito mesmo da tecnologia Rebound ela garante um nível de absorção de impacto muito bom uma pisada muito suave mas mesmo assim mesclando com uma boa estabilidade com uma ótima estabilidade na realidade não tive nenhum problema com o modelo ela tem um perfil um pouquinho mais alto então para quem não gosta de chuteira muito alta talvez tenha uma certa dificuldade no início para se adaptar ao modelo mas é extremamente confortável mesmo gostei muito do entressolo o solado mais uma vez impecável garante uma tração excelente então a chuteira é muito completa mesmo acredito que o ponto que pode causar um pouco mais de problema aqui é em relação ao ajuste aí vai depender muito da sua preferência do seu formato de pé a Joma tem tradicionalmente uma forma um pouco maior então depende muito do formato do seu pé já que ela é um pouco mais larga é um cabedal em couro que vai lancear com facilidade então pode ser que você sinta esse ajuste um pouco mais frouxo depois do uso eu abri mão de ter um ajuste perfeito aqui na Joma não é o melhor ajuste para mim não é o melhor ajuste para o meu formato de pé mas o nível de conforto que essa chuteira entrega acaba valendo a pena utilizar uma chuteira que não fica tão certinha assim no seu pé no meu caso eu tenho que optar por um número menor na tabela brasileira meio centímetro menor na tabela da Joma então é a minha recomendação para vocês com numeração regular dificilmente o ajuste fica certinho é uma chuteira que tem uma forma bem mais larga mesmo também vou deixar o teste e análise dela aqui nos cards onde eu explico detalhadamente essa questão da forma então vale a pena conferir se você tiver alguma dúvida mas é uma chuteira sensacional quando o modelo chegou ao mercado custando R$ 529,99 que é um preço muito mais alto do que a versão clássica tinha muitos seguidores assustaram muita gente falou aqui que achou a chuteira muito cara mas como eu já falei no teste e análise dela depois de testar eu vi que vale muito a pena o investimento excelente chuteira mesmo poderia ser mais leve e ter um revestimento interno melhor mas mesmo assim sensacional um modelo que eu voltei a utilizar com mais frequência em 2022 para tentar encontrar algum defeito e ver se ela perderia o trono perderia a coroa foi a Nike Lunar Gato 2C mas não adianta essa é a melhor opção que o seu dinheiro pode comprar se o modelo estiver disponível no mercado ela ainda é a melhor chuteira de futsal que eu utilizei em toda a minha vida se eu for analisar pontos específicos desses outros modelos que estão aqui às vezes algumas delas vão ter pontos melhores em relação ao cabedal a entressola ao solado mas o conjunto o que compõe a Lunar Gato 2 o tipo de couro o ajuste que ela entrega o tipo de amortecimento o solado tudo aqui funciona muito bem em conjunto então para mim continua sendo a melhor chuteira de futsal que eu utilizei até hoje sempre que o modelo estiver disponível no mercado vai ser a melhor opção que o seu dinheiro pode comprar infelizmente o preço subiu demais nos últimos anos atualmente o modelo está custando 799,99 aqui no Brasil se você vai ter coragem de fazer esse investimento tão alto em uma chuteira de futsal vai ser muito pessoal vai depender de cada um para mim que já testei inúmeros modelos até hoje ainda é a melhor opção que eu já utilizei o couro de cabra entrega uma durabilidade muito boa uma sensibilidade excelente o ajuste desse modelo melhora a cada uso ela tem uma forma muito mais estreita você tem que utilizar bastante para o modelo começar a pegar o formato do seu pé então quem tem pé largo sofre um pouquinho no início esse ponto divide opiniões para quem tem pé estreito para quem tem pé largo tem gente que acha que ela só funciona para quem tem de pé de médio para fino outros seguidores tem pés largos já me falaram que conseguem utilizar o modelo normalmente o único ponto aqui que eu mudaria mesmo no largato é ter um acabamento melhor aqui no calcanhar ela tem esse material têxtil que simula a camurça aqui na parte central e um mesh mais tradicional aqui nas laterais se ela tivesse um revestimento como o da Nike Street Gato ficaria ainda melhor e talvez ainda mais confortável mas não chega a ser um ponto que me incomoda e enquadra é, se eu não me engano é a chuteira mais leve dessa lista pesa aí na casa de 250 gramas dependendo da numeração em algumas numerações até menos mas uma média aí de 250 gramas tem uma chuteira levíssima mesmo extremamente confortável depois de um tempo de uso depois de um período de adaptação sensibilidade fantástica tração excelente e ainda conta com um excelente entressolo Lunarlon que garante um bom retorno de energia um bom amortecimento então como eu falei o conjunto completo da Lunargato é fantástico e eu acredito que muitos de vocês que já utilizaram o modelo concordam comigo que é uma chuteira realmente quase perfeita não vou falar perfeita por conta desses pontinhos aqui que eu alteraria mas é quase isso falando tecnicamente mas para as minhas preferências pessoais é a chuteira que mais me agrada é a chuteira que eu mais gosto de utilizar e seguirei utilizando acho que a partir das próximas listas eu vou colocar Lunargato como o Pelé das chuteiras de futsal não vou entrar mais na disputa vai ficar lá no topo se algum modelo chegar perto eu volto a falar mas como eu disse e repito se você tem um orçamento ilimitado essa aqui é a melhor opção que o seu dinheiro pode comprar até hoje eu não encontrei um modelo que bata Lunargato 2 e C a única certeza que eu tenho quando eu faço uma lista das melhores chuteiras aqui é que vai dar polêmica não tem como agradar todo mundo mas como eu falei no início do vídeo essa é a minha lista baseada nas experiências que eu tive se você concorda ou discorda me conte aqui nos comentários faça aqui também a sua lista e me conte quais as melhores chuteiras que você utilizou no primeiro semestre e quais modelos você espera ver um teste e análise aqui no canal no segundo semestre e talvez ver esses modelos no top 10 de final do ano e nos próximos dias também teremos as listas as melhores de só site e campo e lembrando que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado links de todos esses modelos se você tiver interesse em comprar algum deles só comprar por aqui que você não pagará mais caro e me ajudará a trazer cada vez mais conteúdo para o canal se você tiver alguma dúvida em relação a esses modelos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online aqui respondendo se gostou do vídeo deixe o like compartilhe com os amigos e principalmente inscreva-se no canal até breve